Estamos no Algar, que é um dos exemplos muito claros, daquela que deveria já ser há muito uma região, uma das regiões. Poderia existir uma visão regional, capaz de potenciar capacidades, competências, recursos. Entre o Estado Central e as autarquias no plano local, é determinante para o país haver uma nova lógica de desenvolvimento, uma estrutura intermédia. Um pouco como já existe, por exemplo, em relação às regiões autónomas. Em muito faz falta esta estrutura intermédia que a regionalização poderia garantir. O Presidente da República deve ser, como a Constituição, o consagre, um paladino da defesa da regionalização das regiões. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto